Uma mulher gorda não pode ser assertiva. Uma mulher gorda não pode não sorrir e dar de costas, de ombros ou de lado, porque uma mulher gorda está sempre contente pelo que suportam dela e da sua placidez. Uma mulher gorda tem sempre que ser grata, seja pelos comentários ambíguos ou atrozes, seja pelos que fogem dos cumprimentos e abraços, seja pelo aguentar secundariamente um peso de guindaste à sua macro-benfeitoria. Uma mulher gorda não pode ser acadêmica, porque a ela falta teoria. E quando ela tem a teoria, falta a leitura dos poemas. E quando ela tem a leitura dos poemas, a ela falta modéstia. E quando falta modéstia, a mulher não pode ser mulher, muito menos uma mulher gorda. Uma mulher gorda não pode ser poeta, porque expor seus erros gordos, ou inflados, ou obesos, ou bariátricos, ou sacaneados, não é elegante. E a mulher gorda é tudo menos elegante. Ainda que ela use bege e saltos médios, e escove os cabelos com pranchas quentíssimas que queimam os lóbulos das orelhas. Uma mulher gorda também não pode escrever sobre amor ou racha duras, porque mulheres gordas não são amadas. E não tem consciência que os seus tamanhos incomodam muito, 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 muito mais. Uma mulher gorda não pode ser psicanalista, porque ela não sabe gozar, a não ser comendo. Uma mulher gorda não pode ter gatos, porque logo vira mulher louca dos gatos. Também não pode gostar de doces, porque logo vira a diabética masoquista, analisada por colegas quase sempre torpes e empobrecidos analistas, porque, vá lá, todo mundo sabe o que é uma mulher gorda. Agora, algumas mulheres gordas resolveram mostrar um outro tom de nós, para quem sabe deixar cair, pesado, o som dos cataclismos e emudecimentos. Agora, algumas mulheres gordas tiram fotos e mostram seus dentes, suas peles, suas âncoras tatuadas. E agora, as mulheres gordas têm seus vistos mais negados. A mulher gorda continua sendo ignorada nos comitês e nos prêmios quaisquer de arte e linguagem, e também entre os cafés dos círculos fechados de magros e senhores. Mas, agora, a mulher gorda sabe que é odiada, e virão dela outras verdades, outros tiros. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.